Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tu olha pra cara dele e ele tá exatamente assim Ah, meu, nada a ver, cara Não me envolve nesses assuntos, não Tá aí, Galo, tamo junto, meu querido Um abraço pra você, meu querido Giuseppe Cagrossa Falezão, sei que tá com o querido, mas você poderia fazer algum conteúdo com ele Falando português e sobre as coisas no Brasil No seu canal da Liquid? Ele é resenha demais Vou tentar, velho, vamos ver se consigo fazer Porque, mano, eles não dão satisfações Pra comunidade Eles, mano, dificilmente dão, na verdade Às vezes eles dão, mas é muito difícil dar Updates do CS, mano Dificilmente rola, tá ligado? Novos mapas, dificilmente Extremamente difícil Acontecer algumas mudanças expressivas Que façam que o jogo De certa forma se torne mais Competitivo Porque os times tem que se adaptar mais Tem que treinar mais Tem que conhecer, blá, blá, enfim Muito pouco Em relação a todos esses bans Por exemplo, do Vina Que, mano, o Vina tem Se eu não me engano, o Vina tem como provar Que o ban que ele tomou Não é legal, entre aspas Tipo, ele não teve culpa De ter tomado aquele ban, tá ligado? Foi por conta de terceiros Se eu não me engano Ele tem como provar isso Então, tipo assim A Valve é extremamente, mano Ignorante quanto a isso Tá ligado, velho? Sei lá, mano Às vezes eu penso isso Eu sempre fui um péssimo streamer Né, galera Mas é porque eu tô num mundo Que não é o meu, galera De verdade mesmo Lindinho Também estou querendo malhar em casa Mas não sei como fazer abdominal Como é que faz Aqui, ó Você pode mostrar pra mim Mamá, mamá Ah, vai se ferrar, cara Ô, mancado, hein, galera Mancado isso daí, cara God 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 Mais um ali fundo, 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 fundo Na esquerda God, Bt Que isso, Bt O que é isso, Bt? Não, não, não O flash vai sair Aqui vem o ataque Ele está completamente blindado Ele está preso Trades, não está lá Fica muito bom Háuzo para trades Háuzo com um ataque 9 Bom para mais outro Do lado do flank Um pouco de ruas E agora Háuzo vai para essa duela Ele torna o round Ele ganha essa bomba Ele atrapa esses números Ele atrapa isso Ele atrapa isso Você falou que o cara lá O preço está caro É Vai vendo Vai vendo Onde? É, é, ai Cadê? Tava sapão Ai, tomei na cara Nossa Boa 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 vai para o Sinners, 2v3, e oscar, ele vai para o Bananá, ou ele vai para a morte? Não, ele não vai para, ele teve a ideia, mas ele não conseguiu encontrar o kill, Zetko, 1v2, 1v1, Zetko, você está mentindo? Não é verdade, um jeito de acelerar a Zetko, e vamos ver se ele se ele vai para o Zetko, e ele vai para o Zetko! Um gol, um gol, um gol. Sim, eu estou tentando ativar o minuto. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS, essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO, e eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021, então chegou a hora de evoluir de verdade, então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps, aproveita porque mês que vem o preço vai subir, corre que essa é a última chance, link na descrição. Ué, eu não estou atirando não, velho! Obrigado pelos Chibabeis! Que Chibabeis, velho! Obrigado pelos Bits! Mandiquete? Cara, eu achei que era a Mandi que eu adedei a Mandi, né? Espero que o dinheiro seja para comprar drogas, se for para o projeto, eu vou pedir reembolso. É, é droga, 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 droga! Vamos andar! Nasinha vai talaricar? Se eu talaricar o Chiba, eu vou... Se eu for talaricar o casal, eu talarico o Chiba, né mano? O Chiba namora, mano! A mina do Chiba... Ué! Ué! Ah, eu estou bonita! Ah, eu estou bonita! Não tem mal... Ô, galera! Não tem mal você elogiar a pessoa! Ah, e se você elogiou tal pessoa, tá afim da pessoa, quer ficar com a pessoa... Não existe isso! A pessoa bonita, a pessoa tal, tal, tal... Eu tenho que falar real, pô! A pessoa bonita! Pô, o que que tem? Normal! É normal! Agora, se você falar que a pessoa bonita tá afim da pessoa, não é assim! É assim! Tem que ir, né? Pelo amor de Deus! Vocês levam um negócio muito, muito além! Pegar a bola, ele ficou tocando para trás! Aí eu ia... Saca? Ele não soltava a bola e ele não queria atacar! Sabe o que eu fiz? A hora que eu peguei a bola, eu fiz um gol contra e quitei! Tá ligado? Cara! Você merece! Você merece! Tá ligado? Porra! Ó, o Jamie! Ele, ele... Aqui é campeonato! Você tem que jogar! Se você pega um cara desse num lobby... Mano! Quita! E fala assim, cara! Ganha! Ganha! Pode ganhar, velho! Você quer mais que eu! Tá ligado? Você quer muito mais que eu, velho! Né? É, velho! É, velho! Nossa, calma! 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 Passa, viado! Tomou! Ai, ai, mano! Tô tomando tiro! Ele! Ai, o cara é bem f*** pra você! Meu Deus, eu e tudo! Meu Deus, mano! Mata esse cara! Nossa, eles entregam demais, mano! Vai, 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 vai! Onde o outro? Onde o outro? Sem info! Tá lá na... plantando! Plantando, né? Bota tapete já, hein! É, palácio! Tchau, tchau, tchau! Não, não! Mercado! Você comia mercado! Você comia mercado! Tchau, tchau, tchau! Hummm... Hummm... Pediu, pediu, pediu! Pediu, pediu! Não! Aaaaaaaaaah! Tomooo! Tem, tem... tem a minha, tem a minha, tem a minha, tem a minha. Tem a minha... Tem a minha, tem a minha, tem a minha, tem a minha... Tem a minha, tem a minha... Cabeia a minha! Pode plantar, olha, CT pra mim! Não deixa eu morrer de lado, olha, CT, olha, CT! Tá de botão, olha, CT! Eu quase morri de lado... Só cal perfeita A varanda é nossa É nossa, C4 Porra, que isso, cara Porra, tá doidão, Stewie Para Sem cagar, sem cagar Sem cagar, tio Olha o HS varado que eu tomei, Pedrinho Sério mesmo, eu nunca vou dar um HS desse varado Nunca na minha vida Nunca O que é isso? Cara, o Chiba andou com a gente Eu acho que Comigo, né? Com a Ayayá Uns dois dias Uns dois, três rolê Olha a situação que o menino se encontra Chiba, você tá mudado Por cima de você, cara Bangou, ah Minha moda não saiu do vazio, velho Baixo, baixo, baixo Bem, 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 bem Ah, respeita, velho, mais um Ah, respeita, vai ter dois clipes hoje Dois clipes, dois USP, velho Porque todo mundo sabe Se você assiste Everyone's playstyle You can pretty much see Where they like to play But my god HS gets three in the round Bented in a 1v1 Against Meribut Will drop him as well And Bented With the triple Yo, voltas e voltas Apostas e apostas Arrumbando as portas Descrevendo uma história Calma o tipo no clutch O rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida Fala funk Jamais dependa de luck Então me deixe acreditar Então me deixe acreditar